Eu ouvi dizer que por aqui ia passar Jesus de Nazaré Um homem que faz milagres através da fé Preciso ser tocado por Ele Eu ouvi dizer que onde Ele passa alguma coisa tem que acontecer As maravilhas que Ele faz é através do Seu poder E hoje curar é por você Estou há muito tempo querendo Lá, já estou há muito tempo querendo, estou entrando no Si menor Já ataco para o Lá Insistindo, Sol Insistindo, tentando e sofrendo Eu caio aqui para o Ré com baixo em Fá sustenido Depois já entro para o Mi menor Mas não tem ninguém que possa me levar Lá para perto dessas águas Fá sustenido maior Dessas águas Aí volta para o Si menor Quando o anjo agita ao Tami Na mesma hora, no mesmo instante Sou o último da fila Não consigo, ó Não consigo Lá com quarta de novo E ataca e volta para o Lá maior Não consigo ali entrar Aí agora outra parte Vou diminuir o ritmo novamente, ó Ré com quarta e Ré maior Mas hoje É meu dia Si menor É meu dia É meu dia Eu sei Lá Mas hoje Sol, né? Agora eu caio aqui para o Ré com baixo em Fá sustenido O milagre vivei É Mi menor Milagre viverei Lá maior Mas o... Aí esse hoje aqui eu volto para o Ré com quarta Mas hoje... Ré com quarta e Ré Hoje Minha vida... Si menor Minha vida vai mudar É hoje eu sei Aí esse hoje É Mi menor É hoje eu sei Lá com quarta e Lá maior O milagre vai chegar Chegar ainda é Lá maior Acabou rapidamente de pronunciar chegar Jogo Lá maior rápido para poder não perder o tempo do refrão Chegar Aí entra no Ré Eu vou sair daqui curado Si menor E eu vou se tocar Sol Lugar encheu O próprio Deus me escolheu O escolhido dessa vez fui eu Eu vou sair daqui mudado Eu sei Que eu vou ser transformado Chegou a minha vez Chegou a minha hora Deus vai mudar O rumo da história Vai mudar Vai chamar o meu nome Agora não sou mais o último na fila Vai mudar Vai chamar o meu nome O milagre tá chegando Tá chegando na minha vida Vai mudar Vai chamar o meu nome Agora não sou mais o último na fila Vai mudar Vai chamar o meu nome O milagre tá chegando, tá chegando na minha vida Na minha vida, na sua vida Tá chegando, tá chegando Na minha vida, na tua vida O milagre já chegou Na minha vida O milagre já chegou Aleluia O milagre já chegou